Olá amigo ouvinte da rádio Brasil Atual, mais um Sarau Brasil Atual hoje aqui, eu com a presença dessas pessoas especiais aqui, vocês vão ver que vão mostrar muita coisa legal, muita coisa bacana a respeito de um evento que está acontecendo aqui em São Paulo, nessa próxima semana, nessa semana na realidade, e vocês vão ter uma noção um pouco sobre quem eles estão homenageando, vou passar direto aqui para o Pedro Lima, falar um pouco sobre o que espetáculo é esse, como é, o que é que vocês estão bolando de maravilhoso sobre a MPB, a música brasileira em geral. Legal, então boa noite a todos, eu sou Pedro Lima, eu sou violonista, mas eu também sou um produtor musical, que nem o Marcos também, que nem muitos músicos a gente também faz um pouco de produção musical. E aí, na verdade, quando eu pensei esse espetáculo, assim, há um tempão atrás, era meio de juntar talentos, de juntar pessoas que gostavam desse tipo de música, de MPB e Bossa Nova, especialmente, mas especialmente do Vinícius de Moraes, né, porque é um espetáculo sobre o Vinícius de Moraes, que o espetáculo chama Benção Vinícius, né, Benção é uma palavra que o Vinícius adorava e tal, usava muito, e aí a gente faz um espetáculo dedicado a ele, é um espetáculo que ele é musical, é óbvio, né, a gente, todos nós somos músicos e tal, ninguém é ator, mas a gente lê coisas do Vinícius, né, a gente lê cartas do Vinícius, a gente lê, a gente conta histórias do Vinícius, né, então ele é bem assim, é para celebrar o poeta, assim, e lógico que os parceiros do Vinícius também, que foram muitos. Eu, de vez em quando, brinco aqui com uma palavra que não existe na língua portuguesa, chamada sarauzeiro, geralmente é o sujeito que gosta de sarau e promove sarau, você acha que o Vinícius, de algum jeito, era um sarauzeiro, no momento dessa perspectiva, Pedro? Olha, eu acho, assim, tem até vídeos dele em casas, né, tocando, assim, bem informalmente, né, eu acho que ele era muito, ele gostava muito desse tipo de coisa, assim, eu acho, eu acho que ele era total sarauzeiro, na real, ele era o, talvez, o maior sarau, na real, eu andei vendo que sarau é do latim seranos, né, sério, e que se refere ao entardecer, ao pôr do sol, à noite, chegando, então o Vinícius era o porteiro do sarau, o cara que ia abrir a porta do sarau pra galera, né, mas as meninas que estão aí, a Gianna e a Verônica, elas, inclusive, trabalharam com parceiros deles e sabem histórias sensacionais, que elas contam lá no show, inclusive. É verdade. Sobre ele ser ou não sarauzeiro, né, Gi e Verônica? Ah, sim, era um cara muito agregador, o Vinícius, né, ele gostava de uma festinha, gostava de se juntar às pessoas, diz que ele gastava o cachê, porque ele era diplomata e não podia ganhar dinheiro com outra coisa, né, então dava um show e gastava o cachê daquele show na mesma noite, numa noitada, pagando tudo pra todo mundo. Era assim, imagina essa festa. Verdade. É porque o cachê era bom, né, que nem hoje em dia, né? Ah, é? Essa foi boa. Essa foi boa, Sérgio. Fechou. Verdade, era o cachê era melhor, era melhor. Bem melhor, bem melhor. Às vezes já foi mais bem pago. É, mas eles tomavam uísque, né? É, é verdade. O famoso cachorro engarrafado, né, que ele dizia, que é o melhor amigo do homem, né, o cachorro engarrafado uísque. Essa frase do Vinícius é uma frase que ficou famosa, né? É verdade. O melhor amigo do homem, né? Fala, Verônica, você tem também alguma coisa pra falar sobre o sarauzeiro? Ah, não, eu interrompi você, Gina, desculpa. Imagina, imagina, eu ia falar sobre o uísque, tem a história deles dois, assim, o Tom e o Tom Jobim e o Vinícius, né, rindo, dando muita risada, que as mulheres tinham vertido todas as garrafas de uísque na pia, assim, né? E eles achando muita graça. Verdade. A história do gelo também, né, da chuva. Do qual? Da chuva, do gelo. Ah, é verdade. Essa história já esteve nesse show e aí saiu essa história. É verdade, eu te falava essa história. Eu não lembro, o Pedro vai lembrar, talvez, Verônica. É uma história super legal, porque é, na verdade, a história que originou a música Água de Bebê, né? A música Água de Bebê, do Tom Jobim com o Vinícius, eles estavam em Brasília, parece, e acho que na época que estavam fazendo a música, e aí não tinha gelo pro uísque, que eles estavam... E aí começou a chover, aí teve uma brincadeira assim, eu não lembro exatamente, mas era uma história que tinha a ver com uísque também, tinha a ver com água, e aí o Vinícius fez essa letra do Água de Bebê, inspirada nessa história da água e do gelo ali de Brasília e tal. Eu sei, o Toquinho cantava... Eu cantava com o Toquinho, né, durante bastante, muitos anos, e tinha uma história que ele sempre cantava no show, que era de que a fórmula ideal do uísque, né, que era gelo até a boca e o uísque até o gelo boiá. Que ótimo! Muito bom! Essa é boa, excelente, né? Muito boa! Então, você tá vendo aí, amigo ouvinte, por isso que eu deixei o Pedro falar, né, de quem a gente ia comentar, exatamente por isso, pra dar um pequeno suspense, porque o Vinícius é falado muito aqui nesse programa, né, há muito tempo, né, exatamente, eu ainda brinco com essa palavra sarauzeiro, e não existe, como eu falei, no português, português, mas o português é tão bacana que ele permite, às vezes, até a gente criar palavras e não parecer maluco, né, porque isso é um fato, às vezes, de quem está enlouquecendo, né, criar palavras. Mas o que eu acho bacana desse espetáculo de vocês é que vai estar aqui em São Paulo, né, nós estamos, a Rádio Brasil Atual tá aqui em São Paulo e o espetáculo vai ser aqui em São Paulo. Então, fala aí, dá nome e endereço, Pedro Gomes, Pedro Lima, né, Pedro Lima, de onde vai ser esse evento aí, essa Benção, Vinícius? Legal. Então, o Benção, Vinícius, vai ser no Blue Note, né, que é um bar que fica aqui em São Paulo, um conjunto nacional, e vai ser na véspera de feriado, né, na quinta-feira, véspera da sexta-feira de Santa, às oito horas da noite. E aí, bom, vende ingressos lá, e também, eu acho que pela, pela, pelo Eventim, né, não é isso, meninas? Às vezes eu esqueço, o Eventim também, se você for, e no próprio site do Blue Note, né, se você botar lá Blue Note, né, se você dar um Google no Blue Note, você vai cair na programação e vai ter lá o nosso show. Eles têm uma programação super grande, gente, de vários artistas incríveis, assim, tal, bem, bem legal. Às vezes, tem dois shows por noite, né, o nosso show, inclusive, é das oito horas, depois, às dez horas, tem uma outra apresentação, então, é um pouco mais, é um horário mais cedo, né, mas a gente adora, porque a gente, inclusive, aqui é super, eu e a Verônica, a gente até brincou, né, Ver, que a gente é tipo o velho que vai dormir cedo, a Verônica tem filhinho pequeno, né, e dorme cedo, então, esse horário das oito horas, pra gente, é uma maravilha. Perfeito. O sonho era cantar no horário do almoço. No momento, é isso. Ah, mas você ia cantar no horário do almoço e ia falar assim, boa noite, quer dizer... Ah, ia mesmo. Basta ter um show à tarde que a gente já faz esse erro, se o teatro foi fechado, escuro. É verdade, é verdade. E esse show, Sérgio, ele tem já acontecido, acho que é o quarto ou quinto show. Bem, São Vinícius no Blue Note. E sempre com os ingressos esgotados, tá indo muito bem, tanto que a gente já tem data até o final do ano lá, já vai voltar, depois em julho, em outubro, se eu não me engano, setembro, outubro. A cada dois, três meses a gente aparece lá e faz uma noite dedicada. E cada show tem uma coisa especial, tem alguma coisa nova, um repertório que a gente traz. Ah, legal. Bom, vocês comentarem sobre o espetáculo, porque nosso público, né, geralmente é o que gosta de música brasileira mesmo, né? E Vinícius é um, vamos dizer assim, um muso, né? Um grande ícone da nossa música brasileira, né? A gente sabe, inclusive, que essa coisa dele espalhar pelo mundo, né? Levou para a Itália, levou para os Estados Unidos, né? A música brasileira, né? Então, era um diplomata, né? De profissão e um diplomata dentro da nossa música também, né? E nessa relação com as pessoas, né? É uma figura muito icônica, né? Muito, como eu disse, falada neste programa várias vezes. Volta e meia, a gente está falando sobre ele. Então, é uma homenagem a eles que vocês estão fazendo. É para nós, muito querida, né? Então, vamos falar bastante sobre isso. E esse repertório do show, ele traz não só as canções, algumas canções bastante conhecidas, mas também algumas canções lá do B, alguns achados, né? Alguns pontos como canções de letra e música, só do Vinícius. Muitas histórias. O Pedro tem um livro maravilhoso de cartas do Vinícius, alguns trechos de cartas aparecem em momentos muito oportunos, assim, em relação às músicas, também ajudando a explicar a pessoa do Vinícius, né? Que compôs essa obra imensa e tão consagrada no nosso cancioneiro. Então, tudo isso aparece lá. É muito legal porque acho que é um show único, vamos dizer assim, né? Apesar de ser um repertório, às vezes, que a gente conhece muito bem, que é uma delícia também de cantar junto. Por outro lado, aparecem canções que as pessoas não ouvem há muito tempo ou que não conhecem, eventualmente. E histórias também únicas, cartas para Manuel Bandeira. A primeira vez que o Vinícius foi assistir em Los Angeles, uma gravação de um disco de jazz. Enfim, são vários momentos, assim, que a gente realmente se transporta para aquele lugar e vai entendendo um pouquinho melhor o contexto, a localização, né? O que é o Vinícius, quem era o Vinícius e por que ele fez essa obra tão linda. E aí, para o seu público, eu diria, para o nosso público, eu diria, corre! Está lotando! É sério! Corre para qualquer ingresso aí! Não raramente o lote, né, gente? Graças a Deus! É verdade, é! Está bem lotadinho, assim. Tem uma casa que já está há alguns anos aqui em São Paulo, né? Com essa proposta de levar boa música, né? E, infelizmente, São Paulo foi ficando escassa de boas casas, com boas músicas. É verdade, é uma casa muito boa de tocar, né? Porque tem realmente um público cativo da própria casa, né? Uma divulgação também. Como tem muitos shows, é um espaço que tem oito, dez shows por semana, né? Então, e artistas mesmo, né? De todos os tipos de canção, inclusive não só brasileira, de jazz, de rock, mas muito também da MPB. Grandes estrelas da MPB também vêm se apresentando lá, né? Show de Maria Rita, de João Bosco, de Ivan Lins. Então, para a gente é uma honra mesmo fazer parte desse cast. É um espaço muito especial, né? Porque está lá naquele prédio lindo, que é o Conjunto Nacional. Tem uma vista da Avenida Paulista. É um lugar até turístico, por assim dizer. É verdade. Foi, vale a experiência de ir a esse lugar. A sala é muito bonita, é ampla, né? É um lugar muito, muito, muito gostoso. E o Blue Note é uma casa internacional, né? Eu tive o prazer de ir no Blue Note já em Nova York e fui também em Tóquio. E agora, ver uma casa dessa em São Paulo, eu acho muito bacana. Tem um peso internacional você até dizer que se apresentou no Blue Note. É uma casa conhecida internacionalmente. Você já cantou no Blue Note de Nova York ou você só foi visitar? Não, eu só fui ver show, assistir show de jazz. Que legal. Eu nunca fui ver show do Michel Power, filho do Biden Power, né? Ah, sim, sim. A própria Denise que me levou lá, a Denise Souza, conseguiu aí o ingresso para nós. A gente foi ver show do Michel Power. É, o Michel Power é incrível, incrível. Na verdade, eu até vi eles tocando, né? Os filhos do Biden. A gente fala bastante do Biden Power também no show porque o Biden foi um parceiro bem, assim, significativo do Vinícius, né? Eu diria que... Ah, foram muitos os parceiros. O Vinícius, ele tinha música com todo mundo, a verdade é essa, sim. Eu tenho um amigo do meu pai que tem música com o Vinícius, tem pessoa que você nem conhece. Mas a Giana, ela se apresenta no Barreto, né? Que é um... do Hotel Fasano. E ela se apresenta lá com o Mutinho, que é um cara super tradicional da música e tal. E ele tem uma música com o Vinícius, né, G? Ele tem uma música com o Vinícius e tem uma obra com o Toquinho, né? O Mutinho é parceiro do Toquinho. Do Mutinho. É, o Mutinho é umas aí para as edições futuras a gente comprar para vir contar, falar alguma coisa. Acho que ele é uma figura bem interessante. Ele é um grande mestre, uma pessoa muito terna, muito querida. Olha que legal. Acho que vale a pena a gente ver. E ele toca com alegria, né? Ele está com quantos? Com 83. 83. Eu estive lá, estive lá anteontem, tocando com ele, graças a Deus. E, meu, ele olhando de lado e lindo, assim. Eu olhei para ele e falei, nossa, eu quero ser esse cara quando eu... É, mas é demais. E ele é lindo mesmo. É, maravilhoso. Ele é lindo, mas ele é muito, muito carinhoso. Ele é muito, né? Ele é sempre positivo. Ele é maravilhoso. E o Toquinho tem paixão por ele, né? Como amigo, como compositor. Eu gravei o DVD de 50 anos do Toquinho, há uns anos atrás, uns cinco anos. E o Mutinho foi convidado de honra, assim. Realmente uma das participações mais do que especiais ali. São muitas parcerias, né? Que a gente adora. Você gravou a música do Mutinho, né? Você gravou uma parceria dele com o Toquinho no seu trabalho, né? Gravei recentemente o Escravos da Alegria, né? Exatamente. Que, num disco recente que eu fiz junto com Cainan Cavalcante, violonista. E, realmente... Agora, tem outras músicas que eu gosto muito, que descobri que são dele e do Toquinho, e que eu não sabia. Músicas de infância, sabe? Até aquela Voa Coração. Tema de novela, né? Isso daí é uma coisa, assim, da minha infância, que me pegava muito. E que depois eu fui descobrir que é dos dois. Voa Coração. É lindo isso. Que sol. Ainda vai brilhar. É linda essa música. Maravilhosa. Perfeito. Mas nós viemos aqui para cantar, não é para falar só, não. Deixa eu tocar uma música para vocês, do Vinícius? Oba, oba. Eu começo. Eu adoro quando vem assim, voluntário. Melhor, né? Alguém se voluntariar. Deixa eu ver aqui. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me caminham pra você. Assim como o oceano só é belo, assim como a canção só tem razão se se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo, sei. É uma das músicas que eu gosto bastante dele. É bonito ver. Lindo, hein? Lindo, lindo. Estava me lembrando hoje e falei, ah, deixa eu tocar essa música que é tão bonita, né? Tem uma gravação da Bethany, ela dedicou um disco ao Vinícius, né? Vocês sabem. É um disco bonito, assim, a capa bonita, uma foto bonita dos dois, né? Antiga. E eu acho esse disco todo tão emocionante, assim, o recorte que ela fez de repertório e essa música é bem importante dentro dessa gravação que ela fez, é bem importante dentro do disco, né? Grave, cantou grave, cantou muito bonito. Já numa maturidade, assim. A Bethany, ela tem isso, né? Porque ela canta e é como se ela estivesse concebendo a música naquele momento. O canto dela, o cantar, ela tem expressão da fala, tem expressão da palavra dita, né? E isso é uma riqueza, isso faz dela a intérprete que ela é, eu acho. Porque a música, quando ela canta, tem um frescor, parece que ela está compondo naquele momento, assim, com fluidez, né? Como quem fala, como quem passa expressando. Verdade. É muito bonito. Você já uma vez falou na entrevista... Eu tô achando, olha, velho, tô achando mais bonito do que com a Bethany. Tá. É verdade. Não, é toda vez que... Não ia comentar, não, mas é verdade. Chegou lá. Tocando violão e cantando bem desse jeito, eu falo, gente, eu tenho que tocar mais violão, porque eu sou violonista, mas é tão bonito ver a Vê, tocar violão e cantar, a gente podia fazer, né, Vê, um momento... Já faz essa música no próximo show com ela tocando... Isso é legal, isso pode rolar mesmo. É verdade. É, isso é uma coisa muito legal que a gente tem. Até agora eu tava com um barrigão enorme, né? Ah, é? Nem cabia o violão. A gente começou o show, eu tava grávida e sempre um pouco doente, assim, tava uma loucura, porque com uma filha mais velha em casa, aí eu fragilizada, assim, de certa forma com a saúde, né, pós-pandemia e gravidez e tudo. Nossa, eu tava sempre doente, agora que eu tô encaixando no mundo de novo, agora o violão encaixa também na barriga aqui. Teve ensaio de máscara, né? Ah, é verdade. Teve, teve tudo isso. A gente começou de uma forma bem guerreira, vamos dizer assim. Quando começaram? Você tava mudando, né, Vê? Você tava mudando. Ah, é? Tava mudando várias vezes de casa. Grávida, mudando. Verdade. Demais. Quando vocês começaram os primeiros ensaios do espetáculo, falaram um pouquinho da origem. Esse show, na real, ele existia antes, mas ele ficou tão bom agora que acho que eu nem lembro. Conta aí, Pedrão, vai. Ah, então, foi. Na verdade, ele existia antes, num outro formato, totalmente diferente. O Marcos tava e eu tava, né? Isso faz bastante tempo. E a gente fazia com a Mariana de Moraes, com a neta do Vinícius, né? Mas era um espetáculo bem diferente, assim, porque tinha um lado teatral, assim. Ela também é atriz, né? É, então, é por isso. A Mariana é atriz. Aí tinham atores que eles faziam algumas interpretações um pouco até, sabe? E, lógico, que tinha música também, né? A gente... A Mariana cantava. A Mariana é uma excelente cantora e atriz também. Ela foi uma pessoa importante. Inclusive, ela super me ajudou, né? Até quero agradecê-la publicamente. A gente já agradeceu em alguns momentos. E aí foi tomando outro rumo o espetáculo, na verdade. A gente... Ah, acho que... Eu não lembro muito, Marcão, mas acho que a gente... A gente fez uma temporada no Sesc, no Sesc, né? Com esse espetáculo. Ah, em alguns Sescs, isso. É. Ah, lembrei. Daí a gente... Inclusive, para o interior. A gente foi para umas outras cidades. É verdade, é. Daí a Giana entrou porque a Mariana de Moraes não ia poder mais fazer e tal. Tava com questões lá de agenda. E a gente começou a mudar o espetáculo. A Giana entrou, mas entrou a pandemia também. Então, a gente, tipo, foi bem na época que a pandemia ficou lockdown, assim. E daí o Sesc se interessou em comprar o espetáculo, fazer o Sesc em casa, né? Que é o projeto lá. E a gente chamou a Giana. Foi isso. Foi quando eu conheci o projeto. Você já conhecia? Não, foi quando eu conheci. Foi na apresentação do Sesc. Fiquei lá. Ah, você estava falando. Tietando, é. Tietando total. Amei o show. É, foi demais. Foi super legal. Eu não lembro como foi ver o convite depois que veio para você. Acho que a gente começou a pensar nele num formato de show mesmo, né? Daí eu não lembro como foi que eu te convidei. Você lembra? Não. Mas faz um ano, mais ou menos, né? Eu lembro, eu lembro. Parece aquele filme A Rosa Púrpura do Cairo, do Jalen. Que a pessoa entra no filme. É, não, mas foi assim. Ele estava querendo convidar uma segunda voz, né? Uma segunda cantora. Falei, andei pensando aqui na Verônica Ferriani. Você gosta dela? Falei, ela é minha melhor amiga. Apenas a madrinha dela. É apenas minha madrinha. É apenas... Minha comadre. Uma pessoa que eu conheço 30 anos. E aí, para a gente, pelo menos para mim, é uma felicidade muito grande cantar com a Verônica. Porque nós temos uma história de vida juntas, de crescimento como cantoras, como pessoas, como mulher. E muita afinidade musical também, né? Além disso, isso vem... Na verdade, a nossa afinidade é pessoal e é musical. A gente estudou juntas músicas. A gente fez FAO juntas. A gente se conheceu na FAO, estudando arquitetura. E a Giana já decidiu rapidamente que queria ser cantora, com essa voz maravilhosa. Eu ainda fiquei enrolando um pouco. Eu nunca tinha cantado profissionalmente assim. Aí estudei. A gente estudou na mesma escola de música por um tempo. Aí ela foi para Berkeley, foi para Boston. E eu fiquei estudando aqui, me formei. E aí a gente foi se reencontrar muitas vezes na vida. Inclusive, Gia, não sei se você se lembra, que a gente já fez um show juntas, em homenagem ao Vinícius, no Sesc Santo André, uma coisa assim. Acho que foi um dos nossos primeiros shows juntas. Foi, muito lá atrás. Foi um convite. Então, assim, até lembrei disso depois. É verdade. Mas não valeu, porque a gente não estava lá. É verdade. E ela já cantava em seis satês, lindo desse jeito. Ah, que legal. Então, você sabe que também, assim, as duas têm essa história... Nossa, Verônica, eu jurava que você cantava desde... Vocês duas, desde criança. Não, mas eu sou... Mas a minha casa é bem musical. Só que profissionalmente eu fui pisar no palco já com 26 anos. Ah, sim. Ah, que legal. Eu demorei para encarar mesmo, sabe? Fiquei estudando, daí fiz a treineafal e tal. Aí, depois, comecei a cantar com o Chico Saraiva, né? Isso foi em 2004. O Chico Saraiva, a violonista da pesada. A Verônica, ela só toca com os violonistas da pesada. Quando ela fala essas coisas, eu falo, meu Deus, é Cainan. Isso é verdade. É Saraiva. Entendeu? É uma honra para a minha vida. Correia, a Gia, a Correia. Eu tenho um... Acho que Marco Bosco, se eu não me engano. Qual? Tem uma música que eu acompanho a Verônica no show, porque tem uma gravação dela com quem? Com Marco Bosco. Marco Pereira. Marco Pereira. Marco Pereira, eu já falei. Marco Pereira. Nossa, olha o nível de violonista que ela toca. Então, por exemplo, quando eu vou acompanhar a Verônica tocando violão, eu fico até meio assim, né? Porque realmente... Não fica nada. Toca maravilhosamente. Seguro, maduro e tudo ótimo. Mas você sabe que é super legal a mesma coisa das duas ali, que elas se conheciam, né? Eu não sabia, na verdade, muito isso. Foi uma coincidência muito boa. Eu já conhecia as duas por causa da profissão, né? Mas eu não sabia que as duas tinham essa conexão tão legal. Mas eu com o Marco também tenho uma história parecida também, porque o Marco é meu amigo de um tempão e eu tinha uma coisa meio de admiração pelo Marco como músico. Eu sempre... O Marco trabalhava num estúdio como trilheiro. Ele faz muita trilha até hoje. Aí eu gravei um disco que o Marcos participou. E a gente também tem uma relação muito assim, né? O Marcos foi meio tipo um professor meu, pra falar a verdade, é isso, né? Aliás, um lindo disco que eu acho que você devia divulgar mais. É, um disco que já passou... Já tá um tempão atrás de 2009, assim, tal. Daí a gente foi meio que começando a tocar muito junto, né? Eu e o Marcos, assim. Eu, na verdade, fiquei muito mais instrumentista, menos cantor. Eu cantava, tal, né? Eu comecei a curtir mais a vida do instrumentista do que do cantor, assim. E aí, então, por isso que esse espetáculo é tão legal, porque meio que é uma mistura de admiração mútua, sabe? Todo mundo se curte, né? Por exemplo, eu com o Marcos vira e mexe, eu falo, mano, fala aí esses arranjos, você acha legal ou não? O que você acha de a gente fazer aquilo, aquilo ou outro? Então, é tudo muito... Não dá pra falar que tem uma direção musical, exatamente, sabe? Não dá pra falar que tem... São vários artistas somando artistas, que é o sucesso do espetáculo, é isso, assim. Né? Vocês não acham? É uma delícia! É uma delícia! Pra mim, é uma celebração, uma delícia estar com vocês. É familiar, é gostoso demais. Eu também acho. É a obra do Vinícius, ainda por cima. Quer dizer, tem todo o nosso afeto e o afeto da obra do Vinícius em nossas vidas individualmente, né? Porque o Vinícius marca a história da vida das pessoas, né? Ele é a história da música brasileira. Então, nossa vida inteira permeada por uma ou outra canção do Vinícius, né? Não, é verdade. Teve esse último show que a gente fez no Bruno Note, já tem um tempo, né? Eu teve um amigo meu que ficou me pedindo ingresso e tal, meia entrada. Daí a gente tem um esquema lá que a gente consegue, às vezes, umas meia entrada, né? E aí ele me contou de um amigo dele que estava vindo, acho que era do Uruguai, só pra ver o show. Quer dizer, a tamanha paixão do Vinícius que o... A tamanha paixão que o Vinícius proporciona pras pessoas, né? Que as pessoas ficam... A gente fala que o próprio Vinícius já vende o show, né? É uma coisa que a gente fala assim, Ah, tem a gente, o nosso networking, né? Todo mundo aqui tem trabalhos e tal. Mas o Vinícius, ele realmente tem um apelo, assim, que é incrível. Quando a gente para pra pensar, a gente fala, Nossa, ele cativa as pessoas de uma maneira, assim, que é engraçada. É difícil ver em outros compositores, né? Talvez Tom Jobim também, mas o Vinícius realmente é único. Ele está muito presente, né? Que eu acho que é a grande questão da arte, né? O indivíduo passa, mas a arte dele fica, né? E acho que o Vinícius é um grande exemplo disso, né? De que a arte dele ficou, né? Ficou na nossa memória, na nossa história de vida, como a Diana falou, né? As trilhas sonoras de todo mundo, praticamente, né? Tem alguma coisa, né? Quando você estava cantando aí essa música, né, Verônica? Eu estava lembrando, assim, minha filha ama essa música, né? E a minha filha, ela foi morar no interior aí com a mãe dela. E aí eu só me lembrei dela, assim. Achei muito bonito, né? Essa coisa, né? Que legal. É uma música que marcou, né? Nossa história e eu lembrei dela, assim, né? A Amanda Ruiz também é musicista, né? Ela vai estar aí hibernando um pouquinho, né? Para fazer, para lançar o primeiro álbum dela, né? Mas é uma grande compositora e cantora. E que ama essa música. Ela apaixonou por essa música recentemente. Legal. Rapaz, você nunca me mostrou essa? Eu falei, poxa, mas essa é uma das músicas que eu mais amo. Aí eu, nossa, é mesmo, é muito linda. A gente que é compositor, né? Às vezes você tem umas invejas de compositores, né? Ah, nossa. Essa do Vinícius, né? Acho que quase todo compositor deve ter inveja. Não, o Vinícius tinha música, como a Giana falou, né? Ele mesmo fazia músicas também. A gente explora isso no show, né? Tem duas músicas que são música e letra do Vinícius, né? Que a gente toca. Uma é Medo de Amar, que a Giana canta lindamente. E outra que a Verônica canta, que é qual mesmo, Vê? Serenata do Adeus. Ah, Serenata do Adeus. Exato. Essas duas músicas são... O disco Canção do Amor Demais. É. É a segunda faixa desse disco, né? Que começa com Chega de Saudade. E a segunda faixa é Serenata do Adeus. É interessante isso, porque é um contraponto, né? Verdade. Eu fui assistir um show do Carlinhos Lira, aqui em São Paulo. E aí, obviamente, um parceiro também do Vinícius. Só que foi um parceiro que ele falou assim, mais tarde. Eu já estava, né? Como músico estabelecido. E todo mundo falava, não, você precisa conhecer o Vinícius. Você precisa conhecer o Vinícius. Aí o Vinícius, né? Se referindo a ele, Carlinhos, Carlinhos. E ele falou, o cara nem me conhece direito ainda. Já está me chamando de Carlinhos e tal. Ele foi para a casa do... Aí o Vinícius falou, aparece lá em casa. Aí chegou na casa, estava tomando uísque e tal. De repente, o Vinícius falou, Carlinhos, você tem umas musiquinhas aí para fazer, para botar? Bota aí a melodia que eu faço a letra. Aí o Carlinhos tinha um monte de melodia, né? Ele botou umas 10 lá, no gramador. Isso, eu quero ver quanto tempo ele vai levar para fazer esse tanto de melodia. Diz que no dia seguinte ele ligou assim, Carlinhos, você não quer passar aqui? Eu já terminei todas as letras das músicas. Ele falou, é possível, cara. O cara conseguiu fazer e foi lá e tinha feito mesmo. Então, eu soube também, porque eu tive um amigo do meu pai que tem música com... É o Luiz Roberto, é uma S, um cara super legal. Você conhece o Luiz Roberto, Marcão? Não. É o Luiz Roberto, ele é muito de produtor. Eu sinto que eu deveria conhecer. Então, o Luiz Roberto tem uma música com o Vinícius. E ele me contou, eu perguntei para ele. Falei, como foi e tal. E o Vinícius tinha um jeito de fazer letra um pouco diferente dos letristas. Sei lá, por exemplo, o Chico. Eles ficam um tempão com a letra, com a música, com a melodia. O Chico também tem as suas próprias melodias. Mas quando ele recebe a música de algum compositor, eles ficam, às vezes, muito tempo fazendo e tal. Os letristas têm muito essa pegada. O Aldir Blanco, acho que também... Agora, o Vinícius tinha uma coisa de me fazer meio na hora. Por exemplo, que nem você falou. Ele ficava bebendo, a pessoa ficava tocando e ele ficava fazendo. Não era muito de... Então, tinha uma coisa da espontaneidade. Uma formalidade não tinha, né? É. Então, exatamente. Eu queria declamar um poema. Queria declamar um poema. Oba! E cantar uma música. Posso? Com certeza. Só que eu vou fazer a capela. A gente veio aqui para isso. Vou fazer a capela, tá? Boa! De tudo ao meu amor serei atento, Antes e com tal zelo, E sempre e tanto, Que mesmo em face do maior encanto, Dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, E em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto, Ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, Quando mais tarde me procure, Quem sabe a morte, A angústia de quem vive, Quem sabe a solidão, Fim de quem ama, Eu possa me dizer do amor que tive, Pois, Não seja imortal, Posto que é chama, Mas que seja infinito, Enquanto dure. Eu sei que vou te amar, Por toda a minha vida, Eu vou te amar, Em cada despedida eu vou te amar, Desesperadamente, Eu sei que vou te amar, E cada verso meu será, Pra te dizer que eu sei que vou te amar, Por toda a minha vida, Sei que vou chorar, A cada ausência tua, Mas cada volta tua há de apagar, O que essa tua ausência me causou, Eu sei que vou sofrer, Eu sei que vou sofrer, A eterna desventura de viver, A espera de viver ao lado teu, Por toda a minha vida, Muito lindo, Muito lindo, Jana, Muito lindo, Eu costumo mutar, tá, gente, As pessoas, para não atrapalhar a apresentação, Mas podem desmutar agora, A gente pode conversar, Sobre essa apresentação dela, Maravilhosa, Maravilhoso, Maravilhoso, E a gente ainda ganha, Para acompanhar, Outro dia eu vou dar o meu cachorro, Incrível, né, Pode ser boa, Marcão, É verdade, É verdade, Ah, então, Eu queria tocar uma também, O problema da gente, Você falou alguma coisa aí, A gente não ouviu, Ah, desculpa, Eu? Não, a Verônica, Ah, a Verônica, Fala, vê, Desativei agora, Eu falei que ele me dá o cachê dele, Eu dou o meu para ele, Até parece, Muito bom, Muito bom, Aqui é banda, Vamos fazer a festa, gente, Então vamos fazer a festa com o cachê, Uai, Aí, Essa ideia aí é boa, Essa ideia aí é boa, Essa ideia é boa, É verdade, É verdade, Vocês sabem que eu estou me lembrando de uma história, Que o Toquinho cantava, Sobre a tarde de Itapuã, Como ele virou parceiro, Do Toquinho, Do Vinícius, Ele cantava sempre essa história, Era muito engraçada lá nos shows, Então, Diz que o Vinícius tinha feito a melodia, Do tarde de Itapuã, E queria dar para o Dorival Caíme, Eles estavam na Bahia, Numa praia, Na praia de Itapuã, Numa casa, O Vinícius às vezes fazia uns detox, Assim, né, Ia para a clínica, Às vezes em detox vai para a Bahia, E ficava um mês, Dois meses, E, Então fez essa canção, Que era linda, Fez essa, Perdão, Vamos de novo, Ele fez essa letra, Esse poema, E queria dar para o Dorival Caíme musicar, E aí o Toquinho, Ele mostrou, O Vinícius mostrou para o Toquinho, O Toquinho ficou apaixonado, E resolveu então virar parceiro, Do Vinícius à força, Vamos dizer assim, Porque ele falou assim, Poxa, Deixa eu musicar essa letra, Ele falou, Não, O que é isso, Menino, Isso daqui é Dorival Caíme, Nem vem, E aí, Na época, Eram folhas datilografadas, Filhas únicas, Não tinha, Não existia o arquivo, Então, O Vinícius tinha que fazer, O Toquinho tinha que fazer algum compromisso em São Paulo, Tomou um avião, Ia ficar uns três, Quatro dias, E depois voltaria de novo para acompanhar, Para fazer companheira e para o Vinícius, E pegou o avião, Só que antes disso, Ele roubou a letra, Do Vinícius, Roubou, E o Vinícius ficou desesperado, Tentando lembrar, Os cacuetes, Pegando cacos, Assim, Da letra, Quando o Toquinho chegou, Ele fez a música, Quando ele chegou, O Vinícius estava desesperado, Nessa busca, Porque ele queria se tornar Um parceiro do Caíme, E achou que aquela letra Era perfeita, Para ele, E, Então, O Toquinho confessou, Falou assim, Vou confessar, E na sequência, Tenho que confessar, Não tem jeito, E na sequência eu mostro a música, Quem sabe vai atenuando, E que ele ficou uma rara, Nem queria ouvir a música, Imagina, Mas como você roubou o meu poema, Fiquei aqui, Recolhendo cacos de poema, Não me lembrava, Não me lembrava dessa parte, E foi, E voltou a se apaixonar pelo poema, Ali inteiro, Ficou feliz com o encontro, Mas não dava trégua, Não dava espaço para o Toquinho Mostrar a música, E aí, Aos poucos, O pessoal foi falando, Deixa disso, Tinha um pessoal do Deixa disso, E ele conseguiu mostrar a música, E assim, Lá pela quinta vez que ele mostrou a música, O Vinícius falou, Não, Está bom esse negócio aí, Então, 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 Vamos nessa, E a partir daí, Nasceu uma das maiores parcerias, Também, Da vida do Vinícius, Um hino, Um hino, É uma música linda, Tem uma casa que acho que é tombada, Em Itapuã mesmo, Do Vinícius, Eu acho que tem uma casa lá que é Onde ele ficava, É, Acho que é tombada essa casa, Inclusive, Legal, Um velho calção de banho, Um dia pra vadiar, Um mar que não tem tamanho, Um arco-íris no ar, Depois da praça cair, Sentei preguiça no corpo, Numa esteira de vime, Beber uma água de cor, Passa uma tarde em Itapuã, Eu tô que arde em Itapuã, Ouvir o mar de Itapuã, Falar de amor em Itapuã, E aquela introdução é tão bonita, É demais, É demais, Isso complementa a música De uma forma tão importante, Inclusive o James Bond, Que isso passa parte, O James Bond, O Marcão do Ricardo falava Que o James Bond roubou essa música, Não é porque tem essa, Dá pra ouvir aí? Dá, Dá, Ele cantou em faixa, Né? É, É o, Que a harmonia é igual ao James Bond, Ele copiou, Entendi, Um toquinho, Mas esse aí acho que é do Enio Morricone, Né? É o Maestro John, Ah, Não é, É o Maestro John, John Barry, Se eu não me engano, Ou John Harris, É um John lá deles, Um daqueles Johns que eles têm lá, É, O Rod Stewart demorou, Mas assumiu, Né? Que tinha feito o plágio do Jorge Menjó também, Né? Ah, É isso aí, Ele falou que podia ter sido mesmo, Podia ter acontecido, Que ele tinha ouvido, Mas é isso, Plágio é um negócio difícil, Né? De provar, Precisa de música, Né? Não, Mas esse caso, De jeito nenhum seria a plágio, É que eu fico, Todas as músicas acabam me lembrando De outras tantas músicas, A introdução de Night and Day É o Samba de Uma Nota Só? É verdade, Você sabe como é? Como é? Like the beat 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 of the tom-tom When the shadows, When the jungle shadows fall Like the tick-tick-tock of the stately clock As it stands against the wall Like the beep-beep-beep of the raindrops When the summer shower is through So a voice within me keeps repeating you, 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 Night and day, É verdade, Gi É verdade, Quando falavam isso para o Tom Jobim, Ele ficava bravo, Mas ele não falava Roubar de quem se ama não é pecado, Tinha uma frase dessa Porque o prelúdio 4 lá também É um insensatez, né? É total Chopan Enfim, são só 12 notas, gente Vamos dar um desconto É muita gente pensando É muita gente pensando na mesma coisa Uma hora vai... É verdade É verdade Vamos tocar alguma coisa, Marcos Romero? Pedrão, Pedrão aí, ó Não, Marcos, não Pelo amor de Deus Pedro está empunhado Vai, Pedro, você já está armado É, o chato é que a gente não dá para... Depois não dá para a gente acompanhar as meninas Porque acho que tem uma traça, assim, né? O Zoom não percebeu Se você fizer só semibreve, dá A gente pode tentar Então, na verdade, assim Eu queria mostrar uma música do Vinícius, né? Que, na verdade, é a música que ele fez A música e o... Na verdade, a Giana canta essa música no show lindamente Mas é uma música que eu tenho uma história Com essa música muito legal Eu amo essa música de paixão E a Giana canta ela muito bem A gente faz um número no show Que é eu e a Giana A gente tem uns momentos no show Que é de violão e voz, né? E de piano e voz Por exemplo Então, tem esse momento que eu faço com a Giana E o Marcão faz um momento também de piano e voz Com a Verônica Então, tem esses momentos, né? E tem uma música que a gente faz Que é linda Que chama Medo de Amar Eu vou tocar aqui Eu vou cantar um trechinho Eu não sou cantor e tal Mas eu vi... É engraçado que eu vi uma vez Um show do Baden, né? Que ele cantou o show inteiro, né? É tipo... Baden Power Era um show de violão E ele cantou as músicas do Vinícius Mas depois que o Baden canta Então, qualquer um pode cantar, né? Então Tem essa música aqui Que é linda demais Que é assim, ó Vira essa folha do livro E se esqueça de mim Fingia que o amor acabou E se esqueça de mim Você não compreendeu Que o ciúme é um mal De raiz E que ter medo de amar Não faz ninguém Feliz Agora vá sua vida Como você quer Porém, não se surpreenda Se uma outra mulher Nascer de mim Como no deserto uma flor E compreender que o senhor É o perfume do amor Aí vai, né? Na verdade, essa música O Tom Jobim gravou ela, né? Tom Acho que o Tom, inclusive, ele fez um arranjo dessa música Pelo que eu entendi Tem dedo do Tom aí nessa música Em termos de harmonia Então É muito legal E a Giana canta essa música lindamente É muito legal Essa é uma música Música e letra do Vinícius Diz que eu ouvi o Roberto Menescal falar Que o Tom, ele dava pitaco na música de todo mundo Principalmente harmônico, né? Verdade E essa harmonia levava a alguma mudança melódica Então, o Menescal diz que Os pitacos eram os melhores, assim Que todo mundo queria que o Tom falasse alguma coisa Que o Tom Jobim desse um palpite E parece que depois, quando se encontravam O Tom parece que se esquecia Ou fingia que se esquecia E dizia assim Nossa, mas essa parte é muito bonita Você fez muito bem E era aquela parte que ele próprio tinha composto, né? É verdade Mas ele não pedia autoria, nada Era coisas assim que ele entregava generosamente Só o compositor pra contar, né? Ah, é verdade Ah, tem essa história que você conta do Chico Também parece que o Chico Buarque Conheceu o Vinícius através dessa música, não foi? É, na verdade, num sarau Ah, então O violão rodando de mão em mão Uma hora o Chico tava lá Era um menino E o Vinícius tocou e cantou É óbvio que ele já tinha ouvido falar do Vinícius e tal Mas quando Pela primeira vez que viu, assim, presencialmente O Vinícius cantou E se acompanhou ao violão essa música Justamente Foi como o Chico Buarque Conheceu o Vinícius de Moraes Foi num sarau Com essa música sendo tocada na roda Demais Imagina só o sarau, né? É Qualidade, né? Do evento É Eu ouvi uma história que o Chico fica estudando o assunto Antes de sair escrevendo lindamente como ele escreve Ele dá uma estudada, assim Uma mapeada monstra sobre o que ele vai falar E aí lê alguns outros poetas e tal E aí ele foi fazer o ódio ao rato Eu acho, ódio aos ratos, né? E ele ligou pro Paulo Pro Paulo Vanzolini, que é um zoolólogo, né? Você já deve ter ouvido Oh, que legal Mil vezes Mas o Paulo Vanzolini é um zoolólogo Compositor de ronda Famoso, né? Um zoolólogo ranzinza Zoolólogo ranzinza Ele é ranzinza, o Paulo Vanzolini? Ele é, é muito Ele era, né? É mesmo? É Eu sabia esse lá do ranzinza Tem várias histórias Pô, tá aí um cara pra fazer um zoolólogo Porque ele achou que o Sampa era plágio O Sampa é uma homenagem imensa à ronda, né? Ah, ele achou que era plágio de ronda? Total Falou, nossa, mas que absurdo esse moleque aí Você quer? Ele não captou Super ranzinza, Paulo Vanzolini É um gênio O nome é dele, né? O ronda é dele Ele tem uma obra respeitada Mente 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 É demais E aí o Chico perguntou pra ele O Paulo, me fala sobre os ratos Precisa escrever Eu não sei O que rato tem focinho Como é que é a pata Aí o Paulo fala Faz igual você faz sobre as mulheres Mente um pouquinho Essa é boa Mas o final é pior Porque daí diz que o Chico falou assim Não, não, não Mó respeito pelos ratos Eu não vou me Que horror Eu não sei se é verdade Eu tô contando O que a Mônica Salmazo contou no show dela Ah, ela conta no show isso aí? Que legal Eu chorava disso Falei, meu, que machista, né? Deve ser mentira, sei lá Mas é boa, né? É boa, vale a piada Agora o cara que dá essa estudada no assunto Pra escrever lindamente como ele escreve E ver o Vinícius fazer, sei lá Seis músicas um dia pro outro É de pagar um paulo Você tem que dar uma aplaudida, né? É verdade É verdade Cada um com a sua maneira, né? Não entendi, Verão É o que você falou Cada um com a sua maneira de compor Debrito isso também É o seu processo Eu lembro que quando eu fiz Meu primeiro disco autoral Que eu também trabalho bastante Cantando as minhas músicas E eu descobri o Mauro Aguiar Que é um poeta que eu admiro muito Carioca Me falou de um dicionário analógico Que eu desconhecia a existência E hoje em dia também não uso mais Mas no primeiro disco eu lembro que eu usei E aí o prefácio é escrito pelo Checo Buarque Ele contando, dizendo que ele ia confessar O grande segredo da vida Como compositor Que era a utilização voraz desse dicionário analógico E imagina, né? Uma pessoa, um compositor da grandiosidade dele Se colocando de certa forma assim Tá aí o meu segredo Vamos dizer assim Não é o segredo dele É o próprio Você dá o violão na mão de alguém que toca lindamente Ou dá o violão na mão de alguém que não toca nada Isso não faz boa música Um belo violão, digamos É só uma ferramenta Exatamente Nossa, falou As palavras, os temas O sentimento, o conhecimento A bagagem E nesse show, especialmente A gente percebe que o Vinícius Ele era aquela escrita Nas cartas, especialmente Tem um monte de cartas aqui É lida no show Que me dá muito mais prazer Do que algumas músicas Inclusive Porque ele era aquilo Ele escrevendo já era aquela preciosidade No meio de uma linha Ternura, né? Ternura, assim Um afeto A gente fala muito em afeto, né? Quando fala do Vinícius Tanto por esse afeto entre nós No palco Que nos une Mas o afeto pela obra do Vinícius, né? Que você mencionou Porque realmente assim E o afeto Que ele também transparece Através das canções, né? Das temáticas Da forma de abordar É sempre Sempre tem uma Muito amor envolvido Assim, né? Lê uma carta, Pedro Você tá com o livro em mãos Eu vou ler Deixa eu ler Deixa eu ler o dialética Ah, é o Marcão Marcão Eu não fiz nada Eu não fiz nada pra falar agora Como sempre Marcão Não, dialética eu acho bonito Que é curto e é profundo Dialética É claro que a vida é boa E a alegria é a única Indizível emoção É claro que te acho linda Em ti Bendigo o amor Das coisas simples É claro que te amo E tenho tudo pra ser feliz Mas acontece que eu sou triste Ai, que lindo Você vê um negócio desse? Eu, por exemplo Em algumas ocasiões da minha vida Eu começo a escrever sem parar Aí escrevo, escrevo Só que pra mim A escrita é assim Eu ponho um monte de imóvel lá E depois vou arrumando a sala Sabe? Aí, não Essa mesinha aqui Esse sofá é ali Pra chegar num nível desse aqui Ele já escreveu Já tava tudo arrumadinho Depois ele só deu uma Tirou o pó Sei lá O cara é muito perfeito Nossa, é demais É verdade É muito perfeito O show As que o Marcos Oi Perdão Será que ainda tá Naquele mirante Naquele prédio No centro A exposição do Vinícius? Ah, eu acho que não tá mais Então, acho que não É Porque eu visitei A exposição do Vinícius E tem muitos manuscritos E você vê as coisas escadas E, né Hoje em dia, assim Com a possibilidade Eu também componho Eu também escrevo Todos aqui escrevemos, acho E a gente tem a ferramenta Do computador Do Word Que você cola Pá, pá E você mexe O negócio é muito fluido, né Você mexe Você volta Você dá andu E você mexe Você, nossa Cola de novo E quer dizer Aquilo É muito plástico, né E na época Que você tinha A máquina de escrever Como a Vê falou Uma página Que era aquilo ali Ou A mão O que me impressionou Que me deu muita Você vê A letra do Vinícius A tinta Ali no papel Poucas palavras escadas Algumas circuladas Algumas poucas setas E você vê Tá ali Você vê Tem um rascunho Daquela linda Canto de Xangô Por exemplo Eu vi Quando eu vi Meus olhos lacrimejaram Era o rascunho De canto de Xangô Não era assim Que ele passou a limpo Porque você via Que ela estava trabalhada Ela estava arriscada Ela tinha setas Mas não era muita coisa Isso, né Eu acho que influencia Na própria maneira de compor De finalizar De finalizar a canção Acho que sim Acho que sim Acho que influencia Agora me lembrou Dos maestros Todo mundo fala É o Ciro Pereira Não sei quem que escrevia Arranjo no avião No joelho Onde estava Saia escrevendo na hora Esses caras Verdade A genialidade É um domínio, né É Um domínio Ou é a ferramenta Que eles tinham E eles Sei lá De repente Até onde a tecnologia Realmente nos ajudou É uma discussão Para um outro programa Mas eu acho que Fazer a sinfonia A nova sinfonia Surdo Completamente surdo Eu acho que A necessidade Eu lembro Que eu era Muito facilmente Atordoável Tipo Ainda hoje Eu vou num bar Por exemplo Que tem música Sendo tocada E pessoa falando Eu não consigo Prestar atenção No que a pessoa Está falando A pessoa está olhando Para mim Eu também não O ouvido vai sendo sugado Pela música Então é assim Puxa, mas você não gosta De música? Não, eu gosto de ouvir música A música assim Para mim parece um ruído Não consigo prestar atenção E muitas vezes Em lugares ruidosos Eu não consigo Eu não conseguia Porque é onde eu vou chegar Me concentrar E hoje Depois que eu tive crianças Ontem Essa Hoje A tarde Assim Um pouco antes do almoço Estava eu e meu marido Compondo A casa uma algazarra Ilegal Correndo para lá Para cá A nossa funcionária Falando com elas Me perguntando coisas A gente compondo ali No meio de tudo acontecendo Da casa pegando fogo Até manicure tinha E a gente compondo na sala A gente compondo na sala No meio do barulho total Então acho que é a necessidade mesmo O cara tem que escrever alguma coisa Urge A gente vomita Eu estou compondo disco novo Eu estava falando Essa semana Com a Jussara Marçal Que é a compositora Também cantora E falei Gente Não tem uma música minha Que a gravação não tenha Choro de criança Fala de criança Interrompida E aí falta a última palavra E é isso mesmo Não tem gravação Eu preciso refazer as gravações Para começar de novo Agora estou tentando Hoje fui gravar também Estou regravando as composições E aí eu consegui até a página 2 Chegou uma hora também Que a algazarra era tamanha Que eu falei Vai ser isso mesmo Isso faz parte do meu tema E tudo certo Exato Exato Eu lembro Eu fazia psicanálise Eu era analisanda E tinha uma criança Na sala de espera Que falava Que brincava Não sei o que Eu falei para ela Eu não consigo Me concentrar Muito bom Com essa criança Na sala de espera E aí ela trocou os horários Para que eu pudesse ter silêncio Hoje em dia Eu não ia nem perceber A criança Sobre o Woody Allen Essa história Acho que o Sérgio Que falou do Woody Allen Essa história Mais o Woody Allen É impossível É mesmo Com certeza Eu nem percebi A criança Você acha Mas tem um filme dele Muito legal Que fez tanto sucesso Se chama A Outra Que é uma história De uma pessoa Que está fazendo Análise Naqueles prédios Que tem em Nova York Que tem um vão De um apartamento Para o outro Então a psicanalista Alugou um apartamento E tem um vão E a mulher está escrevendo Um livro Ela alugou o apartamento Para escrever um livro E ela ouve os relatos Ela não quer ouvir Porque ela ainda fala assim Imagina Quem que não ia querer Ficar ouvindo Relatos de psicanalistas De um psicanalista Mas eu estou focada No meu livro Ela bota uma almofada Só que a vida É complicada E um dia a almofada cai E ela começa a ouvir O conteúdo da outra Só que tem muito a ver Com ela E aí o filme Eu acho brilhante Exatamente nisso Que tema Ela começa a ficar presenciando Que momentos Que a mulher está E aí um dia Ela resolve ver A mulher Como a mulher está grávida E aí Eu não vou contar Mais spoiler Porque é maravilhosa a história Exatamente por causa disso Os acasos De motivação Para fazer o filme Muito legal E ao mesmo tempo A gente começa a perceber Quando você estava falando Da composição E a Giana também De que não há acaso Nas composições também Elas vêm Porque a gente precisa Olha, eu decidi uma coisa Eu fiquei três anos Sem compor, Sérgio Eu fiz dois discos Autorais Os meus discos anteriores Aí Ano passado Eu lancei Esses vários discos Com violonistas Era um projeto Chamado Doze Anos e Seis Violões Mas assim Acho que desde que eu tive Minha filha mais velha Eu mal tinha composto Alguma coisa Aí eu fiz Tomei uma decisão Muito simples Eu passei a compor Sobre a maternidade Resolveu a minha vida Eu estou falando Sobre o que eu preciso falar Sobre o que eu preciso elaborar E ao mesmo tempo Cabe Tudo cabe Porque ali É o clima real Que eu preciso Para passar para as canções Fora eu achar Que precisava escrever Sobre isso E que é um tema Também Que urge Vamos dizer assim Em relação A vários pontos Em relação Ao feminismo Em relação Ao papel da mulher O papel do homem E etc Mas tem sido Interessante Nesse sentido Porque daí você É a história do limão Faz a limonada É Sua limonada Eu vou cantar Mais uma música Para vocês Claro Para a gente Deixar mais musical Esse sarau E por falar Em saudade Onde anda você Onde anda os seus olhos Que a gente não vê Onde anda esse cu Que me deixou Um pouco de tanto prazer E por falar Em beleza Onde anda a canção Que se ouve Na noite Nos pares de entanto Onde a gente ficar Onde a gente se amar Bem total Solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina Dos pares Que pesares Que trazem você E por falar Em paixão Em razão de viver Você bem podia Onde a minha Aparecer Nesses mesmos lugares Na noite Nos pares Onde anda você E por falar Em saudade Onde anda você Onde anda os seus olhos Que a gente não vê Onde anda esse cu Que me deixou Louco de tanto Muito prazer E por falar Em beleza De Deus Que se ouvia Na noite Nos pares de entanto Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total Solidão Solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem razão De ser Na rotina Dos pares Que apesar Os pares Que fazem você E por falar Em paixão Tem razão Onde viver Você bem que um dia Me apesar Nesses mesmos lugares Na noite Nos pares Onde anda você Onde anda você Isso recente Junto com o Vinícius Essa música Tá no show Essa música Faz parte Do repertório Do show A gente faz lá Sim Que algumas A gente não faz Mas a gente ficou Vindo aqui Dá vontade de fazer O Marcos Romero É um pianista Da pesada Eu acho que ele Podia tocar Alguma coisa Para a gente Marcos Pode tocar Cutucadinha Em você Aí Acho que deve Estar aqui Você está mutado E aí Me ouve Agora sim Vocês podem fazer Pedidos Oba O pianista É sempre assim Eu vou tocar Uma que a gente faz Que a Giana canta Na real Que todo mundo canta Acho que A Giana A B está cantando Essa agora Também Que é a música Do Eu Não Vou Ir Melhor não Ah, essa é demais Vamos explicar Esse Eu Não Vou Ir Maravilhoso, gente Bela observação Foi a explicação Não sei De dizer Porto Na gramática Licença Poética Licença Para rimar Com pedir E pronto É Está explicado Essa explicação É a melhor Arrasou na explicação É verdade Vamos botar o volume Está bom Está bom Está dando problema De maravilhoso, gente De maravilhoso, gente A comparação Deza Dez 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 E Dez 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 Amém. 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 Não dá para ouvir essa... Arrasou, mano, arrasou. Demais. Essa a gente não vai precisar ensaiar, já foi ensaiada. Ah, já foi. Verdade, já tá. Já foi hoje. Como é que é o nome dessa canção aí, Marcos Romero, para o nosso amigo ouvinte saber? Essa é Você e Eu. É isso, Gi? Isso. O Carlos Lira, né? Carlos Lira. Tem uma do Lira que a gente não faz também, que é aquele hit da namorada lá, né, Mirna? Se você quer ser minha namorada... Ah, é linda essa, hein? É verdade. Você poderia ser... Na verdade, a obra do Lira com o Vinícius é enorme. Tem o Pobre Menina Rica, né? E é linda. Vamos, carioca, sai do teu sol. Olha só. O dia já vem. É lá, se lá, na Bahia de Mucama com o meu... Nossa, é demais. Falou. Maria Moita. Maria Moita. É, Maria Moita. Tá merecendo um show só dos dois, hein? É verdade. Mano, é só no Lira com o Vinícius. Aqui eu gravei que a canção do amor chegou. O coração pode cantar, canta um poema. Da primavera em flor é o amor. Uma que eu acho tremorosa, ó. Coisa mais bonita é você assim. Nossa, essa é linda. Adoro. Gente, vai! Tem que fazer um show só desses dois. Ou cada show de um parceiro, sabe? É, a obra é vastíssima. Agora é assim. Tem uma história... Fala, fala, vê. Tem uma história sobre o pobre Menina Rica que eu li recentemente que eles... A Elis foi fazer o teste pra essa... pra peça, né? E eles disseram não. Muito vibrato, muita voz, muito não sei o que. Eu não sabia não dessa história. É, é. E eles não a conheciam assim, ela era uma garotinha. Sim, sim. Ela era... Tava chegando ainda e era... Nossa! Ela era muito exagerada. Essa cantora, Dulce Nunes, acho que o trabalho único que ela fez foi esse disco. Depois não conheço mais. Ela que gravou o disco do musical Pobre Menina Rica. Ah, essa cantora... Como ela chama, Gi? Desculpa. Dulce Nunes. Dulce Nunes. Eu também não conheço, não. Pois então. Ela que registrou Pobre Menina Rica. Olha que legal. E a Elis Regina. Pois é, pra vocês... Mas depois foi a Nara, né? Hã? A Nara gravou também o Pobre Menina Rica. Depois ela fez o espetáculo. O espetáculo. Eu acho que a Elis, ela foi cogitada pro espetáculo, não pro disco. Tá. Ah, entendi. É, você vê, Sérgio, todo mundo sabe, assim, todo mundo aqui é fissurado pelo Vinícius. Tem história que alguém sabe... Não acaba mais. É, não acaba mais, é verdade. A gente, na verdade, no show, pega todas essas histórias todas e faz mais apertadinho um pouquinho pra ter mais música, né? Porque aqui a gente tá podendo falar um pouco o que a gente não fala no show, né? Falamos bastante, contamos histórias, lemos cartas e poemas, mas essa conversa despojada a gente tá tendo aqui hoje contigo. Obrigada pela oportunidade da gente tá fazendo isso também. E eu é que agradeço essa possibilidade de tá mediando essa conversa bacana, né, Rima? Acho que nosso amigo ouvinte deve tá vibrando aí. Claro. E aproveita, amigo ouvinte, divulga, né? E faz como o Marcos Romero falou, vai correndo a comprar um ingresso lá. Quem tá aqui em São Paulo. Porque da última vez meu pai quase que não entrou, não tinha mais ingressos na foto. E é o pai, veja bem, ela tá falando do pai dela. É verdade, é verdade. Não é um amigo. É, e corre também porque eu lembro muito de... Na real, de uma geração ou duas depois da minha, os pianistas já tinham mais material no YouTube, sei lá onde. A vida de um pianista como eu foi de aprender a tocar essas músicas três vezes por noite, por exemplo. Em três tons diferentes, em três casas diferentes. Então a gente tá tocando no burnout. Por isso que eu falo corre lá. Hoje é um reduto de MPB, né? Você não tem mais um tanto de casa. Verdade. Durante uma época na minha vida mais, assim, de publicitário, eu falava de MPB e parecia que eu tava falando de latim. Que era uma língua morta, assim. Não, e os caras... É, é horrível isso. Porque eu acabei, inclusive, entrando nessa onda. Falava-se de... Ah, não, meu, isso aí não. Sabe? Você acaba abdicando em nome dos boletos e tal. Aí, há pouco tempo, fui num bar do Julinho, que é um outro reduto. Muito Julinho. Tá sobrando. Tá difícil achar lugar assim. Especialmente com duas pessoas desse quilate cantando e tal. Verdade. Tinha. É... Eu aprendi a... Sei lá. Um pouco que eu sei de 251, essas coisas. Foi tudo assim. De Elis, de Vinicius. De tocar essas coisas, né? Não tem mais. Então corre lá porque é precioso. E, além disso, tem as cartas. É bem legal. Show. É bem legal, verdade. A gente vai fazer também, na verdade, é o Blue Note agora. A gente vai fazer um Bar Brahma também. Eu não lembro. Não tem a data aqui, exatamente. 25 de maio. 25 de maio. Ah, foi bom que você falou. Quem não conseguir ir nesse, tem o 25 de maio no Bar Brahma também, que a gente vai fazer, que é bem legal. E aí, acho que é isso, né? Eu não sei. A gente fazia no Bona, mas o Bona é uma casa super legal também, que acho que fechou, né? Eles iam abrir. Vai se abrir. Vai abrir. Reforma. É, só mudou o lugar. Ainda bem, né? Ainda bem. Mais uma música? Pode ser. Vou fazer a capela. Não preparei nada com violão, que nem a Verônica, que já tem as coisas bem debaixo do dedo. Deixa eu ver o que eu posso cantar. Eu cantarolei várias aqui. Posso pegar uma minha, uma dessas que eu... Uma coisa mais linda mesmo. Vou fazer a coisa mais linda, que eu gosto tanto. Deixa eu ver. Com a coisa mais bonita é você. Eu não sei porque é você. Você é mais bonita que a flor. Eu não sei porque é você. Pudera a primavera da flor tivesse Todo esse aroma de beleza que é o amor Perfumando a natureza numa forma de mulher Porque tão linda assim não existe a flor Nem mesmo a cor não existe O amor, nem mesmo o amor existe Eu fico um pouco triste, um pouco sem saber Se é mesmo o lindo amor que eu tenho por você Essa eu cantei uma vez junto com o Carlos Lira E ele contou que o João Gilberto ao gravar essa música Ele tirou essa última estrofe Tanto que depois as outras gravações que vieram O Caetano gravou, a Gal gravou E foram todas feitas sem essa última estrofe Mas o Lira faz questão de mantê-la É letra do Vinícius Olha, eu não sabia disso daí É, essa última... Você conhecia essa última estrofe, Vê? Então, é... Também não conhecia, não Pois é, o Lira contou essa Quando você cantou eu falei Nossa, mas de onde é essa estrofe? De onde veio? Surgiu, caiu de hoje É, então... Porque a gente... É engraçado que a gente faz O Marquinho tocou o Você e Eu, né? E tem uma hora que a gente faz uma brincadeira Que também tem a ver com isso Que é o João Gilberto, né? Que tem uma hora na música do Você e Eu Que é... Como é que é? Sapou que navegava Sapou que navegava na beira do rio Sapou que navegava na beira do rio A gente faz essa brincadeira Que o João Gilberto fazia Numa gravação, né? Então o João Gilberto tinha essa coisa De brincar com as letras Acho que o Águas de Março Também tem uma versão do Águas de Março Que ele termina falando Do fundo do mar Do fundo do mar Tem uma gravação Que é do disco branco Eu fui num show do João Gilberto Uma vez que ele cantou Uma versão de Lígia Ah, é? Completamente diferente Não, ele gravou essa... Tem gravação disso? Tem, tem Nossa, compartilha comigo Tem, acho que é do disco branco Quando eu fiquei louca Que nem a Vê falou Catando cacos do que seria a letra Depois me esqueci e tal E sempre me lembro Porque eu achei mais bonita A letra do João Gilberto Do que a original Então, mas eu não sei se é Eu acho que é uma versão do Chico também Porque essa letra é do Chico, né? Agora eu acho que é uma versão Que o Chico não quis fazer Ou que o tom mesmo também Porque essa letra não é do tom, né? Eu achava que era do tom Aí depois é do Chico Enfim, tem coisa que a gente Às vezes a gente fica achando Que é uma letra Como esses compositores Eram tão fluentes E tinham tanta música Às vezes a gente se engana Às vezes a gente se engana Tem até uma vez que eu falei Ah, pô, vamos tocar Ingênuo, né? Eu falei pra acho que a Gi Eu falei, pô, que o Ingênuo É uma música linda Que é do Baden, né? E eu achava que era do Vinícius E não era Do Paulo César Pinheiro Então a gente vai também Descobrindo, assim, coisas, né? E o próprio lado Compositor do Vinícius Que a gente explora no show também, né? E mais uma história aí Ou uma carta, né? Na realidade O Marcos estava comentando, Pedro? Você tem uma carta aí dele? É, tem três cartas, né? O Marcão lê uma carta Posso ler um trechinho De uma carta aqui também? Quer ver? Pera aí Eu acho que é Ah, então O Marcão lê um negócio super legal Que está aqui na minha mão Que é um livro Que a gente A gente pega o livro mesmo Lá na hora e lê Que é uma coisa muito legal Então tem um livro Que chama O Cinema dos Mas, pô, essa aqui Não era para o Marcão ler Mas, Marcão, dá licença Eu vou ler, então Que é o seguinte Chama O Cinema de Meus Olhos Mas sabe que no começo Tinha uma parada legal Nesse show, Pedrão Já abrindo aqui Para todo mundo Que estava ouvindo Que a galera Que ia ver o show Lia Ah, é verdade Era bem bacana Porque a pessoa Porque aí o contato Com o Vinícius Parece que era mais Nossa, é uma puta ideia Mas aí uma ideia Vou pensar nisso de novo Porque era Era muito interessante Algumas pessoas Liam meio mal E mesmo lendo mal A escrita é tão preciosa Que ficava do cacete Era muito bom Algumas pessoas Caguejavam, sabe? E a poesia, ainda assim Ela fluía Saía do livro Era muito legal É verdade Eu vou ler então Um trechinho aqui Se é jogo Que é o seguinte Está me ouvindo aí? Está, né? Está ouvindo Estou, sim O cinema é para mim Uma evasão formidável Dificilmente uma fita Por pior que seja Não me interessa E repousa Essa coisa de ser o cinema Uma sucessão de imagens Na escuridão É muito importante A escuridão é um estado Altamente sedativo Quando tem a fecundá-la Algum princípio luminoso Um foguinho brilhando na treva Que coisa fascinante Eu posso ficar olhando Um foguinho assim Horas esquecidas Na Inglaterra Quando as saudades do Brasil Me batiam Muitas vezes De um modo insuportável A minha defesa Era sempre essa Ou um cinema Ou uma lareira acesa No quarto As escuras Cria-se imediatamente Uma direção para a vista Que é um sentido Eminentemente Abstracionista E uma fantasia Para a imaginação O que era saudade Fez-se lembrança E o que era lembrança Fez-se cinema No fundo O cinema É a fecundação Da imagem subjetiva Pelo primeiro fogo Na treva Poderia ter sido assim Com o homem primitivo Esse é um trechinho Na verdade Porque o Vinicius Ele teve uma vida Como crítico de cinema Também Na carreira dele De tanta coisa De diplomata E tal Mas teve uma fase dele Que ele foi crítico de cinema Então ele escreve Sobre cinema Esse é um livro Que é Das coisas Do Vinicius Relacionado Ao cinema Que chama O cinema De meus olhos Mas a gente também lê Trechos de cartas Que é uma organização Do Rui Castro O Rui Castro Tem uma Uma organização Um livro de cartas Do Vinicius Que ele organizou E o prefácio dele Tudo muito legal E a gente lê as cartas Mesmo A gente não lê a carta toda Porque às vezes a carta É muito grande Para ler num show Mas a gente lê trechos Da carta E é muito divertido Tem coisas Tem carta do Vinicius Falando do João Gilberto Tem carta do Vinicius Da Carmen Miranda Da Carmen Miranda Exatamente Me diz uma coisa Aquele texto Que eu leio Do diário Dele É do livro de cartas Também Ou é de alguma Qual você diz Ah, não O Jess Ah, o Jess Se eu fosse homem De ter diário Não, acho que o Jess É das crônicas Eu acho O Jess é das crônicas Do Vinicius O livro de crônicas Do Vinicius E dos críticos Ele falava também Os críticos Como é que é? Os críticos são pessoas Que tem mal-hálito No pensamento Mal-hálito Mal-hálito No pensamento É forte Vinicius Heavy Metal Fantástico É uma frase dele Mal-hálito Tava bem inspirado Para falar essa O cara é invejoso Tem mal-hálito No pensamento Só ele Quem nunca ficou puto Com um crítico É verdade Nossa É isso, né? Ele era muito passional Tipo, já explicou tudo Uma pequena frase Tudo que a gente queria dizer Ele disse Antes da gente Mas ele tem outras coisas Também da vida prática Assim, né? Na real É sempre poético Mas tem uma dele Que fala assim Eu sou um crente Tem essa? Sou um crente E por que não ser? A fé desentope as artérias A descrença É que dá câncer É para a vida prática Na real Não, então A gente tem uma carta lá Que a gente lê logo no começo Acho que é uma carta Que eu leio Que ele fala De problemas financeiros Assim, né? Que ele fala Puxa É de dinheiro mesmo Senhora Estou pegando A gente é para mim Não sei o que E tal Acho que ele fala Uma carta para a irmã Ele fala de um monte de coisa Mas ele fala A coisa do dinheiro Ele fala Puta, está apertado Que eu tenho que pagar Não sei quem Então o Vinícius Tinha bastante Problemas cotidianos Que a gente tem Eu tenho dinheiro na mão De fulano O dinheiro chegou Para você Eu acho que é do João Gilberto O cara que é Que ele fala Que não tem jeito Ou é o Biden Não sei Que ele deu um dinheiro Não, João Gilberto João Gilberto Verdade Fazendo umas de suas Gilbertíssimas Gilbertadas É Fala isso É na época Que ele estava morando fora Ah, não Eles falam sobre o show Do Carnegie Hall Tem uma carta lá Essa carta que a gente lê É sobre o show Da Bossa Nova Que teve no Carnegie Hall E que o João Gilberto Andou por lá Que é um crítico Cheio de bom hálito Na cabeça É De mau hálito Pensamento O que é do Carnegie Hall Que você falou Então não Porque teve esse show Da Bossa Nova No Carnegie Hall Que foi o show Que juntou um monte de gente Não lembro exatamente Que ano que foi E aí na carta Eles falam desse show Quer dizer O Vinícius fala desse show Ele estava morando Nos Estados Unidos E tal E ele estava Acho que devendo Já tinha investido um dinheiro Para o João Gilberto E acho que o João Gilberto Não pagou Inclusive foi lá E aí ele fala Ah, o João Gilberto Veio aqui E fez uma das Gilbertadas dele Não falou comigo Não sei o que Não sei o que lá Então acho que ele tinha Essas Nessa carta Dizendo Olha, foi maravilhoso O show Isso aí é balela Geral De invejoso De crítico Com mau hálito No pensamento É isso O Menescal Estive aqui No nosso programa Um programa Muito bacana E ele falou disso De quando eles voltaram Os críticos Tinham metido Brasa No espetáculo Dizendo que tinha Acontecido isso E aquilo E aí pegam ele O Menescal Voltou um pouco antes E para falar Sobre o espetáculo Ele está achando Não, pô Os caras viram Que a gente foi Super aplaudido lá Aí quando os caras Falam assim Não, mas foi Foi um fiasco Foi um fiasco Não foi Aí ele olha Fiasco, meu irmão Pega lá Os jornais lá Falando De lá Você não leu nada Do que foi o show E aí ele escolheu O jornalista Na cara No aeroporto ainda Sendo recebido Pois é Mas é muito Muito legal Esse momento Do Brasil Eu acho que tem Uma coisa também Disso Esses caras Vieram tudo junto Numa época Que parece que O Brasil JK Daquelas coisas Que a gente gosta De ver Na história do Brasil E é tão Tão maluco Você imaginar Aquilo ali Deu Na ditadura militar Você não acredita O país Que tinha todo esse potencial É Mas ele entrou aí Ele entrou no meio Do jazz O Tom Jobim Foi gravado Por todo mundo Tem discos de jazz Do chamado Na época Latin jazz Que venderam Mais Vendeu mais Do que o do David Gruber Que tinha vendido Um milhão de cópias Esses caras Foram passando Um trator Assim Na música Todos quiseram Colten Todos quiseram Gravar Bossa Todos gravaram Alguma coisa O show Do Carnegie Hall Foi um fracasso Meu Os caras passaram Um trator Na música Do mundo Até hoje Até hoje Até hoje E o Brasil Era meio 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 Vendedor de banana Depois disso Aí Era um vendedor De cultura Assim De É meio Que retocado Antes Já teve A Carmen Miranda Foi um grande Acontecimento Mundial Ela era Na época As roupas Eu li a biografia Dela Escrita Justamente Pelo Rui Castro E A Carmen Ela era Uma Lady Gaga Uma Madonna Na época Ela foi A mulher mais rica Dos Estados Unidos Nossa Não sabia Ela tinha Petróleo Ela tinha Petróleo O Poço de Petróleo Ela teve O primeiro carro Conversível Do Brasil Foi dela Ela fez Muito sucesso E tem coisas Por exemplo Tico-tico No fubá Quando se toca Na Europa As pessoas Não sabem Que é tema Brasileiro E foi a Carmen Que levou Para o mundo Então teve Uma primeira onda Brasileira Com um choro Trazido muito Pela Carmen Pelo Bando da Lua Que permeou O mundo A história Do mundo E tal E até Isso Toca tico-tico Tem alguns Outros temas Que são tocados E que as pessoas Não identificam Aquarela Aquarela Alguns temas Como esse E depois Então essa Bossa Nova Como Um estilo Brasileiro Como um Modo de vida Um estilo Uma maneira De viver Justamente Idealizado Tal Que foi Aquele Zona Sul Carioca Aquele instante Aquele instante Quem nunca se deslumbrou No Rio de Janeiro Minha gente Nossa É verdade Maravilhoso Você chega lá Você perde 15 anos Você vira um menino Que é bom demais O Rio de Janeiro Engraçado Porque eu acho que Eu já vi Eu já vi o Tom Jogu comentando sobre isso Que acho que Quer dizer Ele falava isso De a Bossa Nova Ter ficado com essa imagem De cantinho e violão Assim Muito Idealizada Elitista E tal Que depois Quer dizer Também mais uma coisa Que os críticos De Mau Álito No Pensamento Ficaram falando Que era Que a Bossa Nova Ficou Essa coisa Um cantinho Violão Uma música Elitista E branca Imagina Nada disso Amor e paz O amor e paz O amor e o sorriso Exatamente Mas tem isso Né gente Também Tem Eu também acho É verdade Não tem um lado Que é verdade Com certeza Tem uma elite É uma branquitude Que é um lado Carioca Que é fato E que é o lado Que não fala Do Johnny Alves Eu acho que inclusive Nesse momento Eu acho Que a Bossa Nova Tem altos e baixos Enfim Essa nossa música Perena e tal Mas ela está Num momento Como o nosso Em que a música Anda tendo também Um papel tão importante De rever Aspectos sociais E etc Realmente Daí a Bossa Nova Acaba ficando Um pouco de lado Nesse sentido Eles não eram Exclusivistas Assim Eu sinto que Eles foram Bebê da fonte Eles conheciam Pessoalmente O Cartola O Nelson É verdade Eles frequentavam Zicartola Não é uma coisa Assim Agora está querendo Existe uma certa Perseguição Eu sinto A Bossa Nova Claro É uma música Uma expressão Que nasceu ali Ipanema Leblon É verdade Mas isso não deixa De ser brasileiro Isso não deixa De ser político O que eu quis dizer Na verdade é assim Eu concordo com vocês Eu acho que realmente Tem um lado da Bossa Nova Que é um pouco Da elite Que foi um pouco Das pessoas De como eram Mas ao mesmo tempo Vinícius era um cara Que era o preto Mais branco do Brasil Quer dizer Como é que era Falar? Branco mais preto Branco mais preto Desculpa O branco mais preto do Brasil Até isso Hoje em dia Dá medo de falar Na real Ah, mas ele foi Ao Candomblé Ele era Da religião Ele frequentava Os terreiros Era uma pessoa querida Né? Eu acho que existe sim Uma reparação A ser feita Eu Claro, é verdade Um curso de Bossa Nova Meu Que está até na plataforma Do Nelson Faria Lá no Fica Dica Prêmio Olha, que legal Meu curso de Bossa Nova E que eu falo Falo do samba Porque a Bossa Nova Nada mais é Do que um estilo De samba A Bossa Nova É um estilo Mais suave De se tocar samba E que tem um tempo Um momento histórico Que aconteceu Numa juventude De classe média Mas que reverenciava Os músicos Né? Que davam origem Ao samba Né? Então O choro também Essa reverência O choro também O chorinho Eu acho que Por exemplo O próprio Tom Jobim Eu acho que Ele não é Bossa Nova Só O Tom Jobim A gente sabe Que ele é muito Além da Bossa Nova E ele falava isso Brincando Com aquele senso De ironia maravilhoso Ele falava Tem a Bossa Nova Tem os estilos Mas o urubu Passa em cima Dos estilos Passa em cima Das fronteiras Ele fala das fronteiras Eu lembro dele Falar A fronteira Que separa A Bossa Nova Do samba Do jazz Que fronteira é essa? Não tem, né? Porque é uma questão Só de precisar classificar Mas por exemplo Tom Jobim Ele é orquestral Ele é clássico Ele é da Bossa Nova Ele é do jazz Ele é do jazz É da valsa É da valsa Exatamente Gente, que papo bacana, hein? E o tempo vai passando E a gente está aqui Se deixar vai longe Se deixar vai longe Os últimos 15 minutos Para a gente se despedir Do nosso público Que loucura, né? Passou assim Muito assunto O bom é isso Eu acho que nosso ensaio Vai ser bem musical Porque a gente está gastando Toda a nossa Não vai falar nada É verdade Olha, costuma acontecer Da gente se reunir Para ensaiar E sair meia música Entende? É verdade As histórias São sem fim O bom é que a gente está Gastando verbo Bastante aqui hoje Mais ou menos Dica Eu acho que a intimidade Volta também E a gente quer Conversar mais também Fica mais à vontade ainda Então vamos tentar Fazer mais um aí De cada um Ó, eu vou pegar Meu violão aqui Que eu lembrei de uma música Que tem bastante Influência do jazz Quando a luz dos olhos meus E a luz dos olhos teus Resolve em se encontrar Ah, que bom que sou, meu Deus Que frio que me dá Contro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus Resistir os olhos meus Para me provocar Meu amor Juro por Deus Me sinto em sentiar Meu amor Juro por Deus Que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos teus A luz dos olhos meus Se mais largará Pela luz dos olhos teus Enquanto o amor Só se pode chegar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Quando a luz dos olhos meus Se a luz dos olhos teus Resolve em se encontrar Ah, que bom que sou, meu Deus Que frio que me dá O encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus Resistir os olhos meus Só pra me provocar Meu amor Juro por Deus Me sinto em sentiar Meu amor Juro por Deus E a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos teus E a luz dos olhos meus Sem mais largará Pela luz dos olhos teus Agora chove o amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar Eu me lembrei dessa música porque ela tem muito daquele jazz ter-se-nado, né? E você sabe que eu fiz um evento outro dia pra Embaixada da França Do Brasil na França Enfim, enfim E foi um evento online E a gente fez uma brincadeira lá Eu escolhi Acho que umas 20 canções Bastante conhecidas brasileiras Pra que as pessoas escolhessem entre as três músicas que eu ia cantar Na hora E essa foi a mais votada Essa música foi a mais votada Nossa, o que que nós? É Eu falei, nossa, caramba Eu não esperava Tinha música de, sei lá De Zeca Pagodinho Enfim, coisas mais atuais Vamos dizer assim Compostas mais recentemente E essa música Foi a campeã Sim, com o louvor Eu falei Poxa, realmente Essa música é uma graça Teve na novela Depois até do Vinícius Não tá mais aqui De ter falecido e tudo Mas é realmente uma graça A voz da Miúcha Isso Aquela gravação Esse arranjo bonitinho, né Que vai mudando os tons Muito linda mesmo Muito linda, muito linda Mais linda com você Do que com a Miúcha Gente, essa é minha amiga Que declaração de amor, hein Ah, eu sou Assim a gente é Tudo a gente acha mais linda Uma com a outra Eu sou apaixonada Idem, Dica Fico aqui te admirando Muito, muito, muito Muito bom Privilégio cantar com você Ai, coisa boa Pessoal, vem pra esse show Que é esse carinho todo Transbordante Esse querer bem Sai todo mundo leve Nós saímos leve O público sai leve Dá muita risada As histórias são ótimas Venham todos ao Blue Note É quinta-feira que vem Às oito horas Né? Dia seis, né? Pré-sexta-feira da paixão Pré-sexta-feira da paixão Horário de happy hour Já sai direto do trabalho Verdade Chega lá A gente abre sete horas Isso, região central A comida no Blue Note É muito gostosa Tem drinks deliciosos Então venha Traga a família Traga os amigos A gente garante Que você vai sair feliz de lá Verdade A gente se diverte, né? Não, o povo tá gostando O povo gosta Tá gostando, é verdade É, não é à toa Não é à toa Eu tô mais ruim Tá agendo Eu? Vou tocar uma então, é Ah, o Pedro tá ali com o violão É verdade Ele já tá com o violão Na verdade, eu não sei se o som do violão Fica tão legal pela... Tô saindo bom Tô saindo bom Tá saindo bom? Não É uma música que o Vinícius fez Os afro-sambas, né? Com o Baden Uma série de oito afro-sambas Que são muito baseados na cultura Do Umbanda e do Candomblé, né? Então eu vou tocar um trechinho aqui Do canto de Xangô 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 Tem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amar Salve, Chão, meu rei Salve, meu orixão Sete cores, sua cor Sete dias para a gente amar É isso aí Esse é o canto de Xangô Que são essas séries dos Afro-Sambas Que a gente toca um pouquinho lá Afro-Sambas a gente toca só esse Ah, não, a gente toca Berimbau também E toca Consolação A gente toca três Afro-Sambas, é verdade Os Afro-Sambas é uma fase importante Do Vinícius Com o Baden Tem uma pergunta para fazer O refém da solidão Também é Vinícius e Baden, não é, Vê? O que é? Nossa, eu não sei Refém da solidão? Você está botada Você está botada Verônica Não, eu acho que é Paulo César Pinheiro Ah, deixa eu conferir aqui É a mesma coisa que aconteceu com o Ingeno, né? Eu falei, Vê, vamos cantar Ingeno, não sei o que Porque a Ingeno, acho que foi a Simone Gravou, um monte de gente gravou E a do Baden, eu falei, não, é Vinícius É isso mesmo, a letra é do Paulo César Pinheiro Refém da solidão Tá Tá Mas é outra música linda do Baden, né? Do Baden É Mais uma para nós Marquinho, toca uma aí para a gente Agir, agir, agir Canta mais uma Um de cada Dá para mais uma de cada É, eu vou fazer uma Algum pedido, pessoal? Refém da solidão Ah, olha Essa daí É do Baden Não é do Vinícius Fugiu um pouco do tema É, não, eu tinha essa pergunta Dá para saber É Das que eu canto Deixa eu ver Qual eu faria? Que o Pedro tocou as Ah, você faz insensatez Lindo da mente Você faz A felicidade A felicidade Tristeza não tem fim Felicidade, sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar Pra tudo se acabar Na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade, sim A felicidade é como a gota De orvalho numa pétala de flor Brilha tranquila Brilha tranquila depois de legacila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos braços da minha namorada É como essa noite passando Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra que ela acorde alegre com o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade, sim Tristeza não tem fim Felicidade, sim Tristeza não tem fim Arrasou, lindo Demais Aí, amigo ouvinte, se você quiser ver mais disso Dia 6 de abril no Blue Note Às 20 horas, não é isso? Isso, 20 horas O show lá é meio pontual, tá, gente? Por exemplo, eles começam lá meio 8 horas em ponta Então, como é horário de happy hour O ideal é chegar um pouco mais cedo, né? Mas os ingressos também dá pra achar no site do Blue Note www.bluenote.com É .com ou .br? Agora não me lembro Mas, enfim, se você der um Google lá Você vai cair no site do Blue Note Blue Note São Paulo Ah, Blue Note São Paulo Exato E aí lá você já tem o link pro ingresso direto Daí você dá pra comprar antes e tal Porque acho que na hora é meio difícil de achar, né? Porque realmente é lota mesmo Bom se antecipar Compartilhar com os amigos do trabalho E fazer o happy hour lá É uma boa ideia Eu faria isso, pelo menos Eu também Eu não só faria como farei Eu farei Não, dá vontade de assistir, né? Eu, se eu pudesse, uma hora... Aliás, a gente faz isso, né? Meu tio, eu tenho um tio que ele foi em todos Absolutamente todos os nossos shows Eles têm um presente Que legal O chat, o chat da sobrinha É, mas é do Vinícius mais O Vinícius, porque eu já fiz outros shows E ele não foi E ele não foi Vamos falar sobre isso Você vai fazer uma DR aí com o seu tio Você é psicólogo, é psiquiatra? Eu sou psiquiatra Não, não, não Eu estou investigado Está tudo bem Ficou mais uma para você, Marcos Para mim, não Mas já são nove e meia Não começou ainda não Não terminou ainda não Ainda tem um tempinho para você Marcão, sobrou para você Tocar aquela Tá cheio de fio aqui E para mim, não Não, não, não Música 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 Então está acabando esse negócio da crença que ele falou, tem muito a ver com esse show, a gente volta a acreditar nas coisas que são muito legais, é tudo mentira que o público não entende, o público entende. alguém está querendo emburrecer todo mundo, deve ser algum crítico com mau hálito, mas eles não vencerão porque esse show está lotando e é repleto de arte você olha no olhinho das pessoas e elas ainda amam porque é uma coisa de ser humano não é de algoritmo, de nada é verdade uma coisa que eu esqueci de falar por exemplo, todo mundo aqui tem um pouco de trabalho autoral o Marcos lançou disco autoral dele como pianista, a Gi tem um trabalho autoral dela lindo, a Verônica também eu também tenho um trabalho como violonista então seria legal de repente dar as redes da gente para o pessoal que quiser seguir de repente Instagram divulgarem também o trabalho autoral de vocês então, quer falar Gi a sua rede aí, como é para o pessoal seguir? todas as plataformas, Giana Viscardi coloca no iTunes coloca no Spotify a plataforma que você tiver no YouTube tem seus discos lá tem material aberto já na rede e segue o canal do Instagram Giana Viscardi acho que as pessoas estão vendo aí como escreve não precisa nem soletrar é só o que tiver só ouvindo só ouvindo A-N-A-N-A-V-I-S-C-A-R-D-I arroba é o soletrando soletrando vem me seguir e vamos seguir juntos aí que essa coisa é boa demais você encontra a gente do mundo todo nas redes então nos aproxima nos distancia mas também nos aproxima verdade a Verônica também está fazendo shows autorais esse ano lançando o disco Aquário maravilhoso então dia 12 eu vou fazer um show no SESI dia 12? no teatro ali da Paulista teatro do Centro Cultural Fies para um show gratuito olha que legal desse disco autoral dia 12 de maio? 12 de abril ah 12 de abril é verdade é 11 de maio é na quarta-feira seguinte é o nosso show com o Salomão Soares no piano olha que legal com o Salomão e o Tiago no no Faria no Cello somos nós três né faz parte de um edital que a gente venceu e tem circulado realmente bastante aí com esse disco né o que é o meu disco Aquário meu disco mais recente autoral e estou gravando esse ano também um disco novo e minhas redes são arroba verônica ferriane soleto ah é boa eu queria só entrar eu queria só dizer que verônica tem acento e lá no ah é verdade não nas redes sociais não tem acento ah é na rede ferriane é f-e-r-r-i-a-n-i boa e Marcão fala aí as suas minha rede é Romera eu estou voltando a postar essa semana fiquei bem longe de redes sociais me senti muito bem é muito legal sair mas assim a minha rede é Romera você procurar por Romera aí tem um disco no Spotify eu tenho um livro vendendo acho que na Amazon nas livrarias aí que chama Crônicas da Garoa muito legal aliás eu não quis falar desse livro porque você falar de escrever num programa sobre Vinícius é igual você vou bater bola com o Messi amanhã cedo é melhor não é melhor não mas está lá está vendendo tem outro livro saindo por isso que eu voltei a postar malandramente na rede algumas coisinhas e aí tem eu acompanhando várias pessoas sensacionais como por exemplo a Gia virou que legal é verdade e é Romera quem quiser me achar lá dou aulas de música para publicidade muito de jingle e tria sonora e dou aula de piano também e que mais essa é a minha vida e você Pedro o meu então o meu também o meu também tem o Instagram é Pedro Lima tem um número como tem muito Pedro Lima né o Sérgio Lima inclusive sabe disso que é o nome do meu pai imagina Sérgio Lima então é Pedro Lima 1022 mas se você botar Pedro Lima Música e coisas associadas a música vai achar no Instagram tem bastante coisa lá dos meus projetos no YouTube tem o meu canal também que é o Pedro Lima Music e eu faço bastante também produção de outros shows como esse daqui eu tenho até uma produção com a Gia também que a gente faz um show de Arie Barroso super legal tenho outras produções com outras cantoras e também acompanho cantoras como violonista também e aí é isso a gente de um pouquinho em pouquinho a gente vai assim tocando em várias coisas mas eu sou um pouco produtor musical e violonista sempre que nem o Marcão é que o Marcão é mais pianista mesmo eu sou aquele violonista assim produtor musical sabe é nada para legal gente muito obrigado pela participação de vocês espero que bombe lá no Blue Note cheio você vem né esperamos ele vem é vai lá tem uma mesa lá pra você já claro com certeza irei sim imagina vou perder essa oportunidade conhecê-lo pessoalmente com certeza eu também vou querer também vou querer muito e então assim para todos os ouvintes né isso beijão aí para todo mundo os ouvintes da rádio e os espectadores do YouTube e do Facebook né também é um grande abraço para todos vocês obrigado aí pela audiência esse programa que tem a produção da Denise Souza e aliás foi ótimo hein Denise Souza verdade e o Fábio faz a edição musical o nosso amigo Colibri que dá vamos dizer assim a diretriz musical da rádio Brasil Atual essa rádio que toca música que as outras não tocam que dá notícia que as outras não dão então a gente agradece muito esse programa e essa rádio 98.9 aqui em São Paulo mas estamos aí né na internet e você amigo que viu na internet ajuda a gente a sair do infinito da internet ajuda mandando o link para os seus amigos para as pessoas que você curte hoje aqui fizemos essa homenagem a Vinícius esse grande sarauzeiro eu já brinquei com vocês outras vezes e comecei o programa falando disso você que não pegou vai ver de novo o programa tá bom a gente fica assim e semana que vem tem mais sarau Brasil Atual muito obrigado a presença do Marcos Romero da Diana Viscardi do Pedro Lima e da Verônica Ferriani tá bom salve boa noite tchau tchau gente